Olá, esse trabalho foi elaborado pelas alunas Isadora Coppio, Joana Kreisch, Maria Nugini e Vanessa Prass, para a disciplina de Biologia Molecular II da Universidade Federal de Santa Catarina. Nele falaremos sobre o Operon Lack. Em meados de 1960, o Operon Lack foi descrito oficialmente por François Jacobi e Jacques Monod, o que lhes rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1965. Utilizando como organismo modelo a Escherich E. coli, Jacobi e Monod cultivaram essa bactéria em meios de cultura que continham diferentes fontes de carbono, como glicose e lactose. Foi observado que a E. coli crescia rapidamente em glicose, mas não em lactose. Transferindo as células da E. coli cultivadas em glicose para um meio contendo lactose, eles notaram que a bactéria começou a crescer na lactose após algum tempo. Isso sugeriu que algum mecanismo de regulação estava em jogo, ativando a expressão dos genes necessários para a metabolização da lactose. E como ocorre a regulação gênica do Operon Lack? O Operon Lack da E. coli contém genes envolvidos no metabolismo da lactose e é expresso quando a lactose está presente e a glicose é ausente. A estrutura do Operon Lack possui um sítio de ligação CAP, um promotor, que é o sítio de ligação da RNA polimerase, um operador, que é o sítio de ligação do repressor Lack, e os genes Lack Z, Lack Y e Lack A. O complexo CAP e AMP cíclico tem um papel importante na ligação da RNA polimerase na fita de DNA. A falta de glicose no meio faz com que haja a produção da molécula AMP cíclico e essa molécula se liga à proteína ativadora de catabólitos chamada de CAP, a ativando. Isso faz com que esse complexo se ligue ao sítio CAP e, com isso, a ligação da RNA polimerase no sítio promotor. No locus Lack Y, ou Lack Indutor, ocorre a transcrição do DNA e a tradução do RNA mensageiro pelos ribossomos para a produção do repressor Lack. Esse repressor atua na sequência de DNA reguladora chamada operador. Quando há presença de lactose, ocorre a inativação desse repressor pela mudança na conformação pela ligação da lactose nessa proteína. E isso possibilita a passagem da RNA polimerase para a transcrição dos três genes presentes no peron Lack. O Lack Z, o Lack Y e o Lack A. O gene Lack Z codifica a beta-galactocidase, que é responsável pela decomposição da lactose em glicose e galactose. O gene Lack Y codifica a beta-galactosidio-permease, que é responsável pelo transporte de lactose para o interior da E. coli. O gene Lack A codifica a beta-galactosidio-transacetilase, que participa da acetilação de certos beta-galactosidios. Portanto, a presença da lactose faz com que o repressor seja inativado e a ausência de glicose faz com que haja a ligação do complexo CAP e AMP cíclico, possibilitando a alta taxa de transcrição desse operon nessa situação. E o que acontece quando há a presença das duas moléculas, tanto a glicose quanto a lactose? Nessa condição, a transcrição do peron Lack ocorre em um nível muito baixo. Vamos entender o porquê. Ao passo que a presença do indutor alolactose faz com que o repressor Lack seja liberado do operador, a RNA polimerase pode transcrever o peron Lack. No entanto, com a glicose presente, os níveis de AMP cíclico ficam muito baixos. E com isso, a proteína ativadora de catabólitos CAP se mantém inativa. Portanto, faz com que a RNA polimerase seja incapaz de se ligar ao promotor. De tal forma, a transcrição acontece em um nível muito baixo. E quando há níveis de glicose elevados, mas a lactose se encontra ausente? Bom, essa situação é o exato oposto do que consideraríamos ideal para o funcionamento do peron Lack. Os níveis elevados de glicose vão fazer com que não haja produção de AMP cíclico, o que impedirá a CAP de se ligar ao DNA e auxiliar na ligação da RNA polimerase ao sítio promotor, levando a uma transcrição em níveis mais baixos. No entanto, sem a lactose, o repressor Lack se liga firmemente ao operador e ficará no caminho da RNA polimerase, impedindo a transcrição. Por fim, temos a situação na qual nenhuma das moléculas está presente. Os níveis baixos de glicose vão possibilitar a produção de AMP cíclico e a ativação do CAP, que poderá auxiliar a RNA polimerase a se ligar ao promotor, resultando em altos níveis de transcrição. Porém, como no exemplo anterior, a lactose ausente vai levar a um repressor Lack ativo, que ficará no caminho da RNA polimerase, impedindo novamente a transcrição. Agora que já entendeu como funciona o peron Lack, teste seu conhecimento. E é isso, muito obrigada pela atenção.